Fala galera, Neno Fernando aqui pra mais um conteúdo aqui do meu canal Skate com Música Hoje estou aqui, né, apresentando a vocês o meu novo shape, né Que é o meu primeiro shape de maple Escolhi a dedo depois de muita pesquisa Fui a loja, experimentei um por um Mano, é muito louco porque a gente acaba percebendo os detalhes, né Da sonoridade, da madeira, como ela soa diferente do marfim E também as diferenças de shape pra shape, mesmo de maple, né Eu peguei esse na mão e peguei mais uns 5, 6, né Inclusive dois ou três dessa marca, né E fala você, testei três shapes dessa marca ao mesmo tempo Apenas sentindo o som do shape no chão, né O pop dele E esse aqui foi que soou mais legal, mais sequinho, com mais pop, né Com som um pouquinho mais seco, um pouco mais agudinho Que me agradou mais Eu estou pegando a medida que eu também nunca andei Nunca usei essa medida, 8.125 É uma medida que pra mim é uma novidade Eu acabei montando um skate um pouco menor, né Eu tenho aqui desse meu lado, esse skate que é um pouco maior Que é 8.5 e o truck 149 E montei aquele ali, agora há pouco tempo Que é truck 139 e shape 8.0 Este eu achei legal, dá uma estabilidade legal Mas eu achei um pouco largo demais Para mandar manobras flips, olho, né Com um pouquinho mais de altura Como estou voltando há pouco tempo, né Depois de 25 anos parado Meu, estou feliz porque tem muita manobra voltando na base Ah, isso está me agradando muito E eu achei ele muito largo, o 8.5, né E o 8.0 eu achei ele muito estreito Então eu peguei 8.125, né Eu poderia pegar, que nem eu ia pegar um element, né Que é o 8.180 Mas eu acabei pegando esse aqui 8.125 Subi em cima dele E senti uma relação com meus pés Com meu corpo, eu achei bem legal Então eu vou colocar a lixa nele E vou montá-lo Aí eu vou fazer um teste E com certeza teremos vídeos aqui no canal Falando sobre esse shape, tá Esse shape aqui Eu peguei ele na CB Skate Shop E junto com ele eu acabei pegando uma lixa da CB também Lixa emborrachada Eu achei legal Eu achei bacaninha Tem esse logo aqui, o Globo A lixa parece ser legal, ser boa O grip dela parece ser bem interessante Nunca usei, tá Eu estava usando naqueles dois skates Coloquei aquela vinho hardware Que eu gostei demais Mas eu vou testar essa aqui, né E vou falar pra vocês o que eu achei dessa lixa, beleza Então eu peguei lá com a galera da CB Skate Shop Cara, atendimento assim excelente O pessoal de lá, meu Cara, atendeu a gente muito bem Aliás, cara Todas as lojas, né Que eu estou comprando peças de skate atualmente Os caras são nota mil Nota mil Todas, todas, todas A Blend Skate Shop A Junkies Cara, Skate dos Sonhos também me atenderam super bem Agora a CB Skate Shop Que eu fui agora recentemente Então eu estou muito feliz, cara Com o atendimento A galera dá um apoio gigantesco pra gente E é isso aí Acabei pegando o meu shape 100% maple Canadense Tá? Então Bora lá montar esse shape E depois dar um rolê Pra ver o que eu acho Eu achei ele bem leve Bem leve mesmo Cara, o som do pop dele é Incrível, cara Incrível Bem sequinho E é isso aí Tá? Então agradeço a galera aí Da CB Skate Shop Pelo atendimento Pelo maravilhoso atendimento Que eu tive aí Tá? Então vamos lá Vou montar esse shape E a gente vai testar Valeu Tchau 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 Tchau